O Eduardo Vasconcelos perguntou o que tu acha do MBL. Cara, eu não tenho mais 18 anos pra falar do MBL. Cara, eu acho assim, eu não... De novo, em todo lugar tem gente ruim e gente escrota. Gente ruim e escrota, eu acho que é gente... Gente ruim e gente péssima. No MBL tem dois tipos de pessoas, ruim e escrota. Escolha quem você quer ser. Não, cara, até uma época eu tinha um pouco de contato ali com o Renan, o... Vou te falar, o Mamãe Falei não é um cara que eu desgosto. Eu falo com o Arthur, cada eclipse solar, assim... Chato demais. Eu não fui contra ele lá naquela história do... Chupacu. É, tipo, meu, que babaquita a galera cancelou o cara por isso. De Kiev. Chique, o monarca é chique. Chupacu de Kiev é foda. Ele falou... Olha, melhor do que ser conhecido como nazista, né? É, é verdade, é verdade. Tu queria trocar com ele de cancelamento? Eu prefiro ser chupacu, claro. Nojo do cara. O cara quer trocar de cancelamento. Ah, veja bem, a chupacu de uma mulher que tá em situação de guerra, sem banho, uma semana. É, sim. Ele quer dar banho comunitário. Também é uma coisa que você me falou, eu falei, meu, toda situação de guerra as pessoas têm tesão, né? Você tá ali numa guerra, tem vários casamentos que saem de uma situação de guerra. As pessoas tão lá e, tipo, você não fala assim, ai, não, não vou olhar pra esse cara nem a pau porque estamos numa situação de guerra. As pessoas se apaixonam na guerra também, elas casam na guerra. Mas elas estavam numa posição vulnerável. É, mas o foda é o audiozinho. Elas olham, cara. Esse áudio é foda. É, mas ele tava num ambiente privado, né? Ele tava com os amigos comentando. Eu falei, nada aqui, ninguém não fale num boteco na Vila Matalena, entendeu? Mas é o que você falou do negócio de 18 anos, do MBL. Isso é papo de cara de 18 anos. Mas o cara tem quanto? Sabe o que eu não gosto? Eles colocam a militância acima da moral e isso eu acho muito ruim. Vou te dar um exemplo, né? Eu tinha esse papo, não que eu fosse muito a favor da MBL, mas tinha um papo, uma abertura até, uma troca com o Renan, a Holiday e tal. Uma vez a gente fez uma live que eles tentaram me dar uma encurralada. Tipo assim, ah, mas você não acha que você é pouco representada enquanto mulher? Eu falei, cara, não, né? Sou representada por ideias, não por sexo e tal. E aí eles não colocaram a live depois no ar, ficaram meio putinhos assim, se afastaram. E aí esses dias alguém me mandou, o Renan e o outro banana lá, descendo além em mim no YouTube. Eu falei, cara, pra que isso, sabe? A gente trocava uma ideia, tipo, tava tudo bem, sabe? Não mexe, não precisa mexer com quem não tá, com quem não é inimigo, sabe assim? Fica essa cultura do cancelamento, todo mundo cancela todo mundo, né? Você acha que tem um inimigo maior em comum a ser combatido, em vez de ficar brigando? E, por exemplo, o Arthur, ele é um cara que ideologicamente eu discordo em praticamente tudo. Mas, pô, uma conversa, uma troca, eu não vou chegar e vou cancelar o Arthur ou querer ferrar o cara publicamente só porque os bolsonaristas tão fazendo isso, entendeu? Eu não vou fazer isso, é imoral. Então, tipo, só que ele é o cara que faria isso, muito possivelmente. Entendeu? Mas, enfim, é uma divergência de lidar com situações, entendeu? O ML, na minha opinião, vacilou muito de comprar essas narrativas de tentar destruir a putação. De crescer ferrando os outros, né? É, sim, sim. Mas se é o sistema que tá funcionando hoje em dia, a política tá funcionando através de cancelamentos, eles só aderiram a isso. Ah, sim, mas eu acho que o líder político, ele tem que ir contra a maré, entendeu? Pra ser um líder foda mesmo. Mas você não acha imoral? Você bater em outra pessoa só porque você sabe que vai ter adesão da massa? Então, meu, é uma coisa que eu não sei, eu não consigo fazer um troço desse. Acho raso. Acho raso. É muito, acho mal, assim, sabe? É, você querendo, é tipo, você entregando a sua honestidade intelectual em prol de um ganho político, né? Isso. É, e eu acho isso muito zoado. Sim. Muito zoado. Esses caras são, assim, uma parte deles, né? Não, esse é o problema de toda essa política hoje em dia, é tudo baseado nisso. É tudo cancelador, é todo mundo é monstro, é todo mundo é fascista, é todo mundo é comunista, é todo mundo não sei o quê. E, porra, que merda. A discussão fica rasa. Fica só, fica, parece uma cantina de escola que todo mundo tá pegando a comida em vez de comer e discutir. Pô, qual sabor da não? Jogando um na cara do outro, assim, foda-se. Mas não tem essa impressão por causa do Twitter? Cara, mas o Twitter é onde a política acontece hoje em dia na mídia social de verdade, cara. Eu não sei, mano. Olha o que o Twitter fez comigo. É. Você foi banido? Cara, eu saí da minha empresa. É, começou no Twitter a parada. Ah, por causa da história do nazismo. Sim. Então, mas se ninguém visse o Twitter e ele continuasse existindo lá, mas ninguém olhasse pra ele, nada teria acontecido. Mas todo mundo olha pra ele. Esse é o problema. É, sim. Então, é um recorte da sociedade que tem muito poder. E isso que é esquisito. Que não devia ter tanto. São uns caras, um monte de jovem falando coisas. É, sim. E jovem a gente não ouve. Só que dá uma impressão que é todo mundo tá falando isso. E esse é o problema. A minoria se passa pela maioria através do Twitter. Né, e aí que dá a merda. Que aí os jornalistas se baseiam no que tá rolando no Twitter e aí pautam todo o noticiário a partir do... Os jornalistas, né? Que baseiam na literatura, mas eles falam... É, os caras ficam olhando o trending topics que tá acontecendo. É isso? Então, essa é a notícia. Você acha que se o Flow tivesse se mantido só com o YouTube e o esquema de assinatura no site próprio, e não tivesse nenhum patrocinador grande, vocês iam ganhar menos grana, mas você não ia ter sido cancelado? Com certeza. Você ia ter bancado. Sim. Vou ficar aqui. A gente não bancou justamente porque bancar significa acabar a empresa. Então, não tinha bancar. Ah, era mais fácil eu bancar saindo fora, tá ligado? Ah, legal. Tá ligado. A CIDADE NO BRASIL